E aí, jovens, firmeza! Começando aqui mais um Darksiders Definitive Edition, diretamente de os paramos, Darksiders 2, com a morte. Acabamos de enfrentar o Corvo, não é o mestre dos corvos, não lembro qual o nome dele é o certo, e depois disso, quando ele morreu, ele jogou uma lanterna, que teoricamente era minha, quebrou em alguns fragmentos, bateu no meu peito, me deu uma visão do passado, pelo que eu entendi, e me mandou para o meu destino, que é perto da árvore da vida, agora eu tenho que procurar onde ela está. Teoricamente, eu estou no mundo humano, tá? Agora eu vou perguntar para esse velho aqui, um pouco mais sobre ele. Mas quem é que você é para comandar um Rider? Eu sou um maker, mais forte do que até o Chard Consul. Estas mãos têm colocado as fundações, mas eles estão no mundo, e agora, eles nem sabem o touch da ferramenta. Oh, louco, mano! Ele é mais velho que o Conselho das Chamas, e ele criou vários mundos, será que não foi ele que criou o Conselho das Chamas? O Conselho das Chamas... Agora eu sou um dos anos... O Conselho das Chamas... ... 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 Para restaurar a humanidade. Para recolher a guerra. O céu e o céu batalham na terra deslizada. Toda a criação deslizou. E no centro de tudo está o seu irmão. Ele é inocente. Eu nunca disse que ele não era. A árvore mantém o poder sobre a vida e a morte. Se você resumir a humanidade, então você está indo na direção certa. Seja alertado. Uma presença escura morre agora dentro do árvore. E o caminho está aberto por corrupção. Mas beleza, a humanidade já morreu. Boa parte da humanidade está querendo reviver nela. Ponto de habilidade obtido. Você obteve um ponto de habilidade por evoluir de nível. Você subiu de nível. Você dá um ponto de habilidade para comprar novas habilidades. Pressione entrar no menu do personagem e usar o seu ponto. Maravilha. Então eu posso gastar nessa árvore ou nessa. Essas habilidades eu ainda não vi. Essa aqui de invocar criaturas e essa aqui de me transformar na morte. Todos os inimigos atingidos pelo corte irracional não tem chance de pegar fogo. Causa 7 danos. Aumenta a saúde dos espíritos invocados. Aumenta a saúde dos espíritos 51. Que tem ruim. Bom tem duas escolhas. Uma para dano em si. E outra para a parte da invocação. Eu acho que eu vou por esse lado aqui. Todos os inimigos atingidos pelo corte dimensional Tem chance de ficarem lentos devido ao congelamento Velocidade reduzida Todos os inimigos atingidos pelo corte dimensional Tem chance de pegar fogo Interessante Eu não sei quantos levels eu vou ter no jogo Mas provavelmente eu não vou ter o suficiente Para upar tudo, eu acho Vou para o lado do dano O outro lado é um pouco mais estratégico Mas o dano não sempre é bom, né? Eu não sei nem se eu tenho um ponto suficiente Ah, eu não tenho nem esses ainda Esses são os únicos que eu posso comprar Posso focar os espíritos Tá Eu vou para esse lado aqui Ah, dá para upar mais vezes Ah, então eu acho que é isso Eu acho que eu vou ter mais Vou ter mais pontos do que 20 Talvez Talvez Tá, eu estou perto de um baú Vou pegar essa foto solteira Maravilha Você adquiriu uma nova habilidade Pressione para baixo Para acessar o menu central Usar a habilidade Para atribuí-la Ah, o mundo pausa Menos o fogo O fogo não pausa Eu tenho que vir aqui para usar a habilidade Atribuir botão de ação Ah, o mundo pausa Ah, eu tenho que vir aqui Eu não posso dizer que não é mais Ah, eu tento ir. Tá. Esse corvo fica me ajudando, hein? Pra eu perceber. Ele fica mostrando os objetivos, a direção onde eu tenho que ir. Interessante, interessante. Já teletransportou pro outro lado. Eu até acerto a informação de seguridade contextual e examinar o mapa do mundo. Sensibilidade contextual, o que seria isso? Medidor de ceifeiro. Tá. Cara, eu tô gostando do jogo. Ele tá me dando um ar muito diferente do Dark Side of the Rooms. Muito, mas muito. Então, tipo, tem um pouquinho dele na história e tal, mas eu tô sentindo muito diferente ao mesmo tempo. Caramba, tem NPC no jogo, velho. Nossa, isso é extremamente diferente do outro. O reaper. É o tempo que você veio. Os Mães morreram. E o nosso reino. Nós, poucos, somos todos que permanecem. A vida de um guerreiro nunca é fácil, velho. Sim. Não é fácil, mas simples. Eu sempre vi meu fim com a mão na mão. Um campo de mortos inimigos antes de mim. E que um fim glorioso que te espera escondendo atrás dessas portas? Ah, você não pode lutar com a corrupção. E nem pode lutar. Você só pode matar aqueles que foi acreditado. Cada golpe que eu atrope contra a corrupção. É um golpe contra o meu próprio povo. Vê-se sobre isso, Rider. Antes que você me marcou como um covarde. Eu sempre quis lutar com um forjador, treinar. Eu não posso acabar com os problemas, Maker. Bem, você é bem-vindo para tentar. Essa pedra é mais antiga do que você, Rider. E mais grande para a corrupção. Eu vou romper, e você, abaixo do tamanho. Não, não. Eu não quero lutar contra ele, não. Não, não. Ou eu posso lutar de boa contra ele, não sei. Um ataque de aproximação para cobrir a distância e abrir espaço entre os inimigos para um novo ataque. Seifa da Vingança. Tânia te mostrou um novo movimento chamado Seifa da Vingança para ajudar em sua jornada. Pode comprar movimentos adicionais selecionando a opção Treino. Usa a Seifa da Vingança, apertando RB, evasão para frente, X. Tá, RB, evasão para frente, X. neném. Tipo, me matou num golpe, é isso? Bom, aqui tem uma porta, provavelmente não dá pra abrir. Então, eu vou avançar, tem um lugar pra esquerda, um lugar pra direita, um lugar no meio. Não tem lugar pra todos nós. Não posso usar meu cavalo. Eu tô achando que ela é em cima, no lugar que eu tô vendo no mapa ali. Então, o que eu vou fazer, eu vou ir na direção contrária, né? Legal que tem uns NPCs, né? Mas vocês não tinham NPCs de verdade, né? Destino alterado. Destino alterado. Não tem lugar pra ir na direção contrária, né? Não tem lugar pra ir na direção contrária, né? Não tem lugar pra ir na direção contrária. E aí, eu vou fazer um talismã, né? Não tem lugar pra ir na direção contrária, né? Eu vou fazer um talismã, né? Eu vou fazer um talismã, né? Eu vou fazer um talismã. Eu vou fazer um talismã. Eu vou fazer um talismã. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está fazendo? Bound to this task even as our days darken, we are as the vines coming to root, then to flower and then to decay, dropping seeds upon the dust, a circle everlasting. I cannot stop it, nor can I stop you. Tell me more about the tree of life. The forest around the tree has been corrupted, it hungers. You cannot reach the tree, not with breath still in you. The path of a brother troubles you, it is your past, but also your future. Stone, wood, iron, these are the gifts of the makers. There are new talismans for you to browse. My thanks. I can't see how many items I sold. 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 I can use this stone to test. The sword of the cavalier. Oh, just level 5 that I can use. Você pode ativar a coleta automática de blá 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 Não vi, deve ser a coleta automática de itens Deve ser algo interessante Ele falou que tem um tal de carne que ia conseguir me falar sobre Será que esse aqui é o carne? Eu sei que o nome dela é xamã farejador Eu esqueci qual o nome Tem uma cobra aqui desse lado, não sei o que é mas vou lá primeiro Sua caixa de entrada está vazia O que é isso? O que é isso? Bom Eu tinha que falar com ela, mas vou falar com ele Ah, esse cara está com uma máscara às vezes e ele está forjando Às vezes ele que é aquele forjador, o último forjador que sobrou Não, 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 o forjador era o personagem foda Do primeiro Darksider, o que criou a espada lá para quebrar o seu Não, não, não é isso mesmo, só outras pessoas Da vez que isso fizeram Isso é uma forja de gira Não, a forja de gira de gira É perdido para nós Descubrido por as mãos da corrupção Mas na sua espécie Nós fazemos os escuros dos escuros de hell E as cidades de graça Agora você faz trinco E você? Uma das quatro? Agora você quer o apoio dos Mães? Eu acho que todos nós caímos de altos lugares Acánia está procurando o árvore E o seu pai fala de fogo O que é isso? Sim, o fogo da montaña O sangue do pai do pai do pai do pai do pai É uma vez flutuou em nossa forja As 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 as. As 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 asas Por que isso me preocupa? O caminho para o árvore é perdido Abarrado por corrupção Você não pode mais deixar este lugar do que nós Restore nossa forja E o árvore pode ser acreditado Eu não sigo a sua razão Nós somos Mães Não somos guerreiros Mas não somos sem as armas Antes da forja foi perdida Nós criamos uma criatura de alma e de peda Um Colossus para lutar por essa corrupção Mas o que você faz Esse local requer uma caixa de madeira E nós precisamos de nossa forja para criar uma Você vai nos ajudar? O que é esse caudão? Um templo construído na sombra do Pai do Pai do Pai do Pai O jogo está muito legal O fogo da montaña foi fechado E passado em nossa forja Corrida no centro da cidade Corrida pelo Pai do Pai do Pai do Pai do Pai do Pai Onde você vai encontrar a caudão O homem não tem palavras, seu irmão Mas não é silêncio Sua voz é o ringo do Pai do Pai do Pai do Pai do Pai E o rosto do Pai do Pai do Pai Sim, ele trabalha enquanto você fala Eu tenho a necessidade de um pedaço É sua necessidade maior do que a nossa, Carnaval? Eu acho que não Nós lutamos para a survival do nosso reino E nossos inimigos Provavelmente Provavelmente E talvez Nós possamos fazer negócios Maravilha É você, Pai do Pai Vem 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 volta Lá Nós temos uma forja para correr Vem 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 Vou ter que ir lá falar primeiro contra o cara. Ah, mas é estranho que o corvo está apontando lá para o outro lado. Ah, ele veio para cá. Horsman, você não vai encontrar nada desse jeito, mas problemas. Faça o que você precisa para o seu filho, velho. Para mim, eu volto para o Caldeirão. Se você gosta de sua corrupção, isso é o mesmo lugar que qualquer lugar. Você sabe que há uma razão por que esta gate está aqui. E se você fosse um amigo, eu não deixaria você passar. Mas então, quem é amigo até a morte? E quantos segredos do Caldeirão? Você tinha sabedoria para compartilhar, ou foi muito tempo que se derrubou na batalha? Sabedoria não é como os olhos. Eu tenho muito mais. Certo para ficar claro do Caldeirão. Os antigos se derrubaram com malas caixas. Mas, quem é tão inteligente como você, vai certamente eludirá-los. O fogo está mais valioso do que eu, Horsman. Você deve fazer haste até o templo. O fogo só não vai salvar seu próprio. Você fala da Forja. Eu. Sem o fogo e as peças da montanha. Sem a Forja. Nós não temos uma maneira de esclarecer a força. E chegar ao árvore da vida. O que então? O nosso poder está sobre a criação. O seu, sobre a morte e o desespero. Você é Nephilim. Senhor da destruição. Talvez, nisso, há esperança. E quanto velho é a Forja? A Forja é tão antiga como o próprio mundo. E, talvez, ainda mais velho. A Forja é a primeira coisa que nós, Makers, construímos. Que, em suas profundas, formávamos um mundo inteiro. Eu estou estranhando, que o corvo não está indo para o lado do meu destino. Então, eu não estou pensando nem para o lado onde ele está apontando. Eu vou tentar falar com ela de novo. Isso aqui é foda, né? Quando começa a ter elementos de RPG. Aí começa a ter a necessidade de exploração e conversar. Mas é legal também. O jogo é bom. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Exatamente. A Forja é dos Forjadores. É a mesma Forja que o cara... O cara usou no Darksiders 1. Pelo menos ela me lembra muito. A pessoa falou que não deveria estar vindo aqui, sabe? Só ela está querendo em turno. E situar onde eu estava. E situar onde eu estava. Você deveria me acertar no templo. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Só para mergulhar para voltar à superfície. Moedas do banqueiro podem ser negociadas por mercador Vulgrim. Vulgrim é aquele capetão que comprava itens. Que vendia itens no Opsiders 1. Eu não sabia que tem ele aqui. Vamos explorar, né? Seria a graça de tomar para aberto e não explorar. Apesar que corre o risco de ter extremamente nada. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Olha só. E agora? Apesar que se machete. Apesar que thriving. Eu tenho que ir para o balão de jogar. Eu tenho que ir para o lado de jogar tão alto. E eu tenho que desempe' onde? Eu tenho que ir para fazer 쇼. Eu tenho que ir para o banqueiro. Eu tenho que ir para lá. Bom pessoal, mas antes de entrar na próxima área Que provavelmente vai acontecer alguma coisa ali Nossa, tem um olhão gigante ali WTF Vamos encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham deixado um like aí Porque essa série é da hora Darksiders é foda E eu estou gostando muito De fazê-la finalmente Beleza? E cara, o jogo está bonito Está bonito pra caramba Eu não sei jogar a versão comum do Darksiders 2 Mas esse aqui está bonito Está da hora É isso aí pessoal E a música é foda também Espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo não está inscrito no canal Se não está inscrito Se inscrevam Curtam a nossa página no Facebook E sigam no Twitter até mais Valeu e abraços